olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras tá esse ponto ele é múltiplo de três mais dois então aqui é só fazer três mais três mais três lá no final acrescentar mais duas correntes estas então aqui vou fazer mais três correntinhas para virar tá uma duas três quatro cinco aqui na sexta correntinha um ponto alto novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo 12 aqui na terceira correntinha eu vou repetir um ponto alto nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo por 12 aqui no terceiro é só repetir tá dois pontos altos no mesmo lugar três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo ok então aqui para terminar eu pulo um aqui no seguinte um ponto alto tá e aqui não preciso fazer o picozinho tá então a segunda carreira uma duas três correntinhas vou virar então aqui ó tem dois pontos entre um ponto e outro eu vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo lugar tá então aqui ó entre um ponto e outro dois pontos altos no mesmo lugar então é só repetir até o final entre um ponto e outro dois pontos altos no mesmo lugar ok então aqui para terminar eu fiz um ponto alto no último ponto ok então agora a terceira carreira eu faço duas correntinhas vou virar então aqui ó entre um ponto e outro bem aqui no meio um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas agora vou trabalhar aqui ó nesse ponto alto atravessado tá então aqui vou fazer um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar ok ok vou dar uma laçada aqui nesse mesmo lugar ok faço aqui um ponto alto sem terminar dou uma laçada então aqui ó entre um ponto e outro um ponto alto sem terminar ok aqui vou dar uma laçada e arrematar todos dois pontos tá então aqui uma duas três correntinhas vou dar uma laçada e vou repetir ó nesse ponto bem aqui nesse espacinho um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui no mesmo lugar mais um ponto alto sem terminar tá dou uma laçada e aqui ó onde tem dois pontos altos entre um e outro um ponto alto sem terminar e arremato agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui nesse pontinho tá nesse espaço um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar aqui no mesmo lugar ó que eu que tem dois pontos altos tá vendo aqui faço um ponto alto sem terminar então aqui entre um ponto alto e outro um ponto alto sem terminar e arremato ok então agora é só seguir fazendo até o final então aqui para terminar uma duas três correntinhas e vou fazer aqui ó dois pontos altos tá sem terminar aqui nesse mesmo lugar tá um ponto alto sem terminar então uma laçada aqui no último ponto um ponto alto sem terminar e arremato tá e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto ok agora é só repetir a primeira carreira aqui eu faço as três correntinhas viro então aqui onde tem as correntinhas tá eu faço aqui um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto 3 correntinhas fecha que um picô com um ponto baixíssimo então aqui ó onde tem as correntinhas eu repito novamente dois pontos altos no mesmo lugar 3 correntinhas e fecha que um picô com um ponto baixíssimo ok então é só repetir essa carreira e as demais então olha só como fica esse ponto fica bem bonitinho tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí